Essa é pra você prestar atenção em casa, a Manon de volta ao Shop Tour nessa semana com ótimas promoções, gente. Só pra você ter uma ideia, são mais de 40 mil itens entre partituras e songbooks. E instrumentos, né, Nenor? 4 mil itens, instrumentos e acessórios. Que beleza, quer dizer, pra todos os gostos, pra quem gosta de todos os estilos, aqui vai encontrar muita opção. E pra quem tá montando uma banda também. Aliás, eu tô agora com o pai do violão Tajima, seu Tajima, tudo bem? Tudo bem. Vamos vender um bom violão aqui pro pessoal? E porque quem canta... Quem canta os malos espantam. Esse pacote aí, gente. Esse pacote. Vamos cantar. Esse violão, preço normal de mercado, 220, nessa promoção, 184 reais. 184, violão Tajima aqui na casa Manon, tá? Agora, mais um instrumento que a gente vai mostrar pra você. Um trompete profissional, banhado a ouro. Esse é top de linha, marca... Veril. O preço na promoção. Só pra gente ter uma ideia, no mercado sai por quanto? No mercado, 940. Ele vai sair por quanto nessa semana? 630. 630 reais. Vocês dividem pagamento, Nenor? Olha, eu faço financiamento e aceito todos os cartões de crédito. Todos os cartões de crédito. Bom, tudo isso aqui, gente, partituras, songbooks, tradicionalíssima. A casa Manon há 80 anos no mercado, toda a linha de instrumentos musicais pra você, com aquela qualidade, as melhores marcas do mercado. Olha só, teclados. Você vai aproveitar e comprar com qualidade e com facilidade no pagamento também, tá certo, Nenor? Estacionamento. Estacionamento na porta da loja, segunda a sexta, das 10 até às 19 horas. Sábado, eles ficam das 10 às 14, só no Abre, dia 15. Avenida Ibirapuera, 2956. Em Moema, o telefone 542-516... 5168 ou 66? 66. 5166. Fica bem em frente ao Shopping Ibirapuera. E mais uma loja no centro, o A24 de Maio, 242, próxima Praça da República. Não perca a casa Manon tradicional, 80 anos. E mais uma loja no centro, o A24 de Maio, 242, próxima Praça da República. E mais uma loja no centro, o A24 de Maio, 242, próxima Praça da República. E mais uma loja no centro, o A24 de Maio, 242, próxima Praça da República. E mais uma loja no centro, o A24 de Maio, 242, próxima Praça da República.